E o Criciúma segue com a preparação para a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O elenco Carvoeiro fez um treino tático na manhã desta quarta-feira no centro de treinamento anterior Angelone. O técnico Cláudio Tencati comandou atividades físicas com foco no próximo confronto. O Criciúma tem uma sequência de três partidas fora de casa para encarar. São dois jogos válidos pela Série A e o primeiro confronto na terceira fase da Copa do Brasil, marcado para terça-feira. O próximo duelo vai ser contra a equipe do Vasco no sábado às quatro da tarde no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.